Tá aí, queridos, estamos aqui com a irmã Cleide. E a irmã Cleide, ela é minha amiga e também ela é interagente, né? Interagente e paciente. Então, eu conheço a irmã Cleide há uns dois anos, aproximadamente. E a irmã Cleide, gente, ela trabalha com cabelo, né? Cabeleleira. E a prefeitura demoliu o local onde ela trabalhava há 28 anos. Daí eu vou passar para ela mesma contar a situação. Pois é, meus amados irmãos, a prefeitura passou lá e quebrou todos os boxes dali da feira do São José II, que nós já tínhamos muitos anos ali, 28 anos, 28 anos nós passamos muitos irmãos, muitas mulheres ali, ficou desempregado. Então, nós já recorremos de todo jeito, mas ninguém dá o jeito para poder colocar nós. Então, tem muitos ali que botaram só apenas uma aslona, só que é muito quente, só falta a gente morrer de tanta quentura lá. E também as pessoas não estão procurando. Então, as pessoas não estão procurando a gente. Por quê? Porque está num estabelecimento daquele, né? Levando sol, chuva. Aí, quer dizer, a gente não está dando uma boa qualidade para as pessoas, a gente não está dando assim para o nosso cliente. Então, eles pegam e rejeitam até a gente, né? Naquele momento, porque o cliente quer chegar e ele quer se sentir bem. Olha, o meu corte só é 10 reais, né? Que eu cobro. Mas, assim mesmo, esses 10 reais, tem muitos lá que não querem dar. Por quê? Porque num local daquele, ele quer ir, talvez, que tenha ar-condicionado, com vidro. E agora, o meu não tem mais nada, entendeu? Então, o meu hoje está quebrado e eu estou desempregada, estou só em casa. No momento, os irmãos, né? Então, isso, os irmãos que estão me ajudando, graças a Deus. E eu recomendo de ajudar, depois eu vou lhe dizer que eu vou lhe ajudar. Isso, então, eu creio que Deus vai fazer. Eu estou deixando tudo nas mãos do Senhor, né? Tudo nas mãos dEle. E eu vou deixar o seu pix, tá? Amém. O seu direto. Amém. Tá? Então, irmãos, eu vou colocar aqui na tela o pix da irmã Cleide, tá? É diretamente para ela a doação, tá? É uma mulher sincera. É tão sincera que as pessoas estão ajudando. Todos que conhecem, não estão deixando a irmã Cleide de mãos atadas. Sem contar também, né, irmã Cleide, que até o momento nada de falar em indenizar, né? Nada, 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 e... Apenas foi o diretor, né? O diretor pegou e... Porque era do lado da escola. É, no muro da escola. Eles disseram que ia ser, era colégio militar, então, o ex-diretor pegou e denunciou que queria tirar nós dali. Então, muitos trabalhadores agora estão assim, como eu, passando a mesma coisa. São quantas pessoas? São 95 pessoas lá. Misericórdia desse tanto de jeito. Muita gente fora que eles vão tirar. Depois, eles vão tirar o restante, porque eles disseram que aqueles pessoal dos colégios vão sair tudo. E nós não estávamos fazendo mal. Agora está feio. A feira está toda feia agora, porque é só empanado. Aquelas lona preta, aquela azul. Eu, como eu não tinha... Porque não tem para onde também o pessoal ir, né? Não tem, então, fez muita falta para as pessoas ali, né? Até o colégio já foi roubado três vezes ali, porque quando nós estávamos lá, o colégio não tinha sido roubado. Não era roubado agora. Os jovens... Também ficaram revoltados. Ficaram revoltados. Estão levando os fios dos colégios. Por quê? Porque o carro diz, né? Que muitos aqui, eles têm tido até assim misericórdia da gente. Pena, né? Poxa, não era para ter tirado a feira, feito isso com vocês. E agora nós estamos assim, né? Com nós. E também, né? A senhora, eu chamo de irmã Cleide, que é a senhora irmã... É, porque eu sou evangélica, eu sou missionária, tá entendendo? E agora está num momento difícil, né? Então, agora, é. Então, nós não vamos ficar de mãos atados, tá? É isso, eu creio, né? Porque assim que o povo de Deus, né? Andava ajudando um ou outro e hoje, agora... Aonde esse vídeo chegar, irmã Cleide, o pessoal se sensibilizar com qualquer valor, gente? Porque a questão da irmã Cleide não é só... É, pessoal. A questão da irmã Cleide não é só ela levantar o local, mas também se sustentar, né? Ela precisa de um sustento e nós vamos estar ajudando com aquilo que a gente pode. Em relação ao sucesso dessa campanha, só Deus sabe aonde pode chegar. Então, autoridades podem lhe ajudar. Vamos ver, né, também se Deus toca no coração do prefeito, da prefeitura, para eles indenizar, colocar em outro local, porque vocês não podem ficar sem o sustento de vocês, né? E também nosso alvo aqui também não é atacar o prefeito nem a prefeitura, mas buscar uma solução para que seja solucionado o problema dessas famílias. São mais de 90 famílias, no caso aí são mais de 90 famílias. Eu não tinha perguntado para a senhora antes quantas pessoas seriam, né? São mais de 90 famílias e muito mais vai ficar ainda sem espaço para trabalhar, né? E já estão sofrendo a rejeição por estarem ali nas lonas, né? As pessoas, elas não querem saber. Elas querem um ambiente que tenha um ar-condicionado, né? Um gelar água, né? Uma águazinha ali gelada, um confortozinho, né? Um cafezinho, tal. E não é possível ofertar esse conforto todo. Nem também a senhora tem condição de comprar outro lugar, né, irmã Cleide? Nem alugar um lugar também. Foi pego de surpresa. Bem, eles avisaram para nós, que é tirar, né, nós dali. Mas, quer dizer, nós ficamos tudo assim, nós precisamos que ele ia colocar. Porque tem uma caixa d'água lá que está desativada. Então, nós até conversemos com eles, né? Falemos com muita gente para deixar nós lá, fazer lá. Só que eles não aceitam. Não falaram nada e nós que estamos aí. Desempregado. Eu não recebo nenhum benefício. Eu faço tratamento com nosso irmão, né? O doutor Zezinho aqui, o servo do Senhor Jesus. Faço tratamento com ele, porque eu tenho problema de tiroides. Tenho problema de coluna. Eu não consigo mais pegar muita coisa na minha mão, porque cai tudo da minha mão. Então, também ainda tem o reumatismo nos ossos. E a gente também está garantindo, né, o seu tratamento. Garantir, garanto, em nome de Jesus. Isso. Então, estou passando por essa situação de enfermidade, né? Cego de Deus, passa por tudo isso. Por que nós não somos melhor do que os outros, né? Os discípulos passaram, por que nós não passamos? Mas só posso te dizer assim, por mais que eu esteja passando. Mas eu estou sempre com um sorriso, porque eu sirvo a Jesus Cristo. Estou aqui nessa peleja até o fim. Quando Jesus disser, vamos, vamos. Mas eu vou sorrindo. Então, eu digo para você, não desista. Por mais que você passe por muita situação. Mas não deixe Jesus, porque Jesus é tudo na minha vida. Amém? Amém. Então, amém, irmã Cleide. Eu que me, assim, ofereci para a irmã Cleide participar. Porque eu tenho certeza que as pessoas vão ajudar. E eu me comprometo também, irmã Cleide, se as pessoas quiserem. A gente prestar conta ali, procurar direitinho. Ver como é que está. Para a senhora seguir o seu projeto, seguir a sua vida. E, assim, a forma que a gente vai ajudar. Eu não vou expor aqui, mas a gente vai ajudar. E tenho certeza que os irmãos também vão ajudar. Pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo TikTok. Eu vou colocar em todo lugar para ver o que a gente consegue arrecadar para ajudar a você, irmã Cleide. Que é uma pessoa trabalhadeira, gente. É uma pessoa... Todos que conhecem ela, gostam dela. Todos, 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 todos. É uma pessoa que... É uma pessoa abençoada, irmã Cleide. Ela nem... Como dizem, nem é água e nem é peixe. Ela não se tromete em vida de ninguém. Ela seguiu o trabalhozinho dela tranquila. Mas aconteceu isso. E agora ela está precisando da nossa ajuda. Tá, irmã Cleide? Eu fui pego de surpresa hoje. Também não foi a irmã Cleide que contou. Já foi outra pessoa que contou. Preocupada com a situação. E essa pessoa me procurou para ver o que eu podia ajudar. E eu estou aqui pronto. E estou para procurar as pessoas que a gente trabalha aqui no Amazonas. Muito obrigado, irmã Cleide. E espero que as pessoas venham ajudar você. O que vier será bem-vindo para lhe ajudar. Tá bom? Amém.